Fala galera, aqui é Japa Noob com mais um vídeo de Don't Starve. Vamos voltar aqui aonde a gente tava. O que eu tinha que fazer? Ah, tinha que comer. Vamos recuperar aqui um pouquinho. E vamos comer aqui... Cadê a cenoura? Eu já tinha comido a cenoura? É, eu acho que eu já tinha comido a cenoura. Ah, a cenoura eu já comi mesmo. Acho que eu vou comer uma dessas daqui. Certo, vamos comer aqui. Beleza. A gente até mudou de dia, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos aqui, a gente tem que vir aqui, né? Vamos subir aqui pelo cemitério e tentar pegar menos aranha possível, né? Por aqui. Vamos lá. Evitar essas aranhas que tá... Calma aí, cadê meu... Aqui, meu capacete. Vambora. Difícil aqui é achar o... O caminho certo, né? Tem que ir se direcionando pelo mapa. Porque tem... Olha, tem muita aranha aqui. E a aranha já tá começando, acho que eu me segui. Tá, daqui a gente tem que vir pra... Direita. Pega aqui. Vamos vir aqui pra esquerda. E aqui pra cima. Vai, vai, vai. Tá, daqui a gente... Daqui a gente vai vir aqui pra cima. Podemos até subir reto aqui. Ó, aqui tem bastante tocha, né? Não, não, não é pra atacar. Caramba. Ai, caramba. Eu apertei de novo o... O espaço. Ele foi atacar. Vamos tentar achar... Vamos tentar ir tudo atrás dessas... Dessas luzes do Max. Ai, ferrou. Agora tá vindo a aranha atrás de mim. Sai, sai, sai. Tá, tamo chegando. Aqui já não tem mais nenhuma luz. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tacar fogo aqui pra gente poder enxergar. Vamos enxergar. Vamos vir por aqui. Nossa, o que que... Ah, não. Não é que explodiu. É que pegou fogo. Sai de mim, sai de mim. Vai, 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 vai. Sai, sai. É, aqui, aqui. Cadê, cadê a peça? Aqui a peça. Pega. Vambora, vambora. Cadê o... Caramba, cadê o nosso... Aqui, GPS. Agora o negócio é achar a outra peça. Vamos dar uma olhada aqui em cima. O sinal tá fraco. Caramba, tem mais aranha aqui em cima. Tá, vamos correr, vamos correr. Ai, aqui é o final já. Ai, caramba. Corre, corre. Aqui tem uma luz. Sai daí. Caramba, tem muita aranha aqui. Nossa, aqui é onde tem mais aranha. Calma aí, eu não quero passar em cima dessas teias, senão atrai mais ainda. Já tô ferrado aqui. Sai daí, aranha. Não chega perto, não. Não, não, não. Cadê a... Cadê a tocha pra... Ai, caramba, eu fico olhando ali o inventário. Caramba, a gente tem que sair daqui. Será que ele tá pra cá? Vamos rodar tudo primeiro esse lado, já que a gente tá aqui. Sai daí, sai daí. Caramba, aqui tem muita aranha. Não, não, não. Sai daí, sai daí. Vai, 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 vai. Caramba, quanta aranha. Vamos, vamos, vamos. O que tem aqui? Caramba, aqui tem mais ninho. Tem alguma coisa pra cá? Olha, tem flor aqui. Sai daí, sai daí. Olha, quanta flor. Abelha. Pega umas flores aqui. Melhor... Não, 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 não. Vai pra atacar. Vai pra pegar. Desgruda de mim, aranha. Ai, eu tenho um monte de flor aqui, dá pra pegar. Ai, caramba, sai daí. Agora aqui tem abelha. Pega, pega, pega. Bastante flor. Não, 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 não. Não é pra atacar. Vai pegar flor. Sai daí. Opa, é pra cá, hein. Ele tá falando que é pra cá. Caramba, o meu chapéu tá começando a acabar. Eu tenho que ficar de olho nele, porque tem muitas vezes que eu esqueço de olhar ele. Olha, aqui tem mais flor. E a gente tá chegando perto. Já tá a laranja. Olha, uma cenoura. Vamos comer essa cenoura assim mesmo. Porque, cadê? Aqui tá o pedaço. E o outro pedaço tá aqui. Tá certo. A gente tá com os quatro pedaços aqui. Esse daqui é o portal. Ah, já tá aqui pertinho. Cadê a nossa tocha? Vamos queimar aqui? Caramba, nossa tocha acabou? Nossa tocha acabou. Ah, tá aqui, ó. Caramba, mas tem cavalo aqui. Deve ter um bispo por aqui também, porque sempre tem esses bispos miseráveis por aqui. Ah, aqui o bispo. Caramba, sai daí. Cara, a gente vai precisar fazer... Vamos precisar de outra... Aí, vamos fazer já aqui o outro chapéu. Não, a gente não tem coisa pra fazer chapéu. Vamos jogar essas carnes aqui. A gente tá com muita coisa aqui. E vamos arrumar um pouquinho. A gente tem que pensar aqui como é que a gente vai fazer. Vamos matar um por um, então. Equipar aqui. Cadê a log suite? Tá aqui. E vamos lá, vamos primeiro matar esse cavalo. Vem cá. Vem cá. Vem, vem, vem. Aí. Agora vai lá pra baixo. Vem, vem, vem. Aí. Opa, aí. Vai, vai. Não! Mata, mata logo. Sai, corre, corre, corre. Vem, vem, vem. Maldito bispo. Aê. Cadê? O bispo tá vindo também? Não dá pra ver nada, mano. Será que já dá pra gente montar por aqui? Ah, e aqui tem um outro bispo, caramba. Com esse chapéu não vai durar, não. Vamos fazer aqui uma tocha. Ih, a gente não... Caramba, a gente não tem nem... Condição de fazer uma tocha. Só uma... Caramba, nem... Ah, essa fogueira dá pra gente fazer porque a gente já tentou fazer ela. Ah, aqui. Vamos pegar aqui. Twig. Vamos precisar de mais uma, Twig. Porque a nossa lança... Ah, a nossa lança ainda tá boa. Cara, não tem jeito. Eu vou... Eu vou... Não, não. O chapéu já tá acabando. Pera aí. Deixar o chapéu acabar que a gente já vai fazer um outro chapéu aqui. Ah, é. Tá aqui. Segura aqui. O chapéu já vai acabar. Ah, a gente tem como fazer. Esqueci que tava tudo na minha mochila. Tá, vamos fazer um outro chapéu. Beleza. E... O seguinte agora. Vamos pegar algumas coisas que a gente vai precisar. Vamos levar isso daqui. E grama. Deixa a corda aqui. E vamos matar lá aquele... Não, eu vou matar esse de cá. Porque aqui já tá o portal, né? Vamos matar esse daqui, ó. Vai. Caramba, 125. Matou já. Tá. Ai, caramba. Não, não, não. Você eu não quero matar, não. Sai daí. Vai embora. Vamos... Vamos montar aqui. Acho que ele tá longe o suficiente pra gente poder montar. Vamos montar aqui. E vamos embora daqui. Aqui. Esse aqui. Não, 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 não. Aí. Vamos embora. Vamos embora. Vamos levar aqui a mandrágora. Ah, vamos levar o nosso... Não, caramba. Não dá pra levar o chapéu. Vamos levar esse daqui de recuperar. Caramba, eu tinha que ter pego mais coisas aqui. Vamos levar a grama e o ouro. Não, vamos levar o... A grama, não. Vamos levar aqui o... O ouro e a rede. Caso precise fazer outro chapéu. Acho que sim. Acho que é isso. Beleza. Vamos embora. Assim mesmo. Vamos lá. Acho que agora sim é o último. Estamos chegando ao final agora. Finalmente. Checkmate. Checkmate. Beleza. Vamos pegar aqui. Equipar. E vamos embora. Dá pra gente vir pra... Cadê o meu... Ah, eu tô sem chapéu. Tá. Vamos lá. Vamos embora. Caramba, não tem vagalume também aqui? Olha, tem uma árvore aqui. Vamos lá. Caramba, aqui a sanidade tá caindo que nem louco. Olha, a árvore no chão. Vamos pegar a árvore. Dá pra vir pra cá? Não. Pro outro lado aqui também dá pra vir? Ah, aqui parece que tem caminho. Não, também não dá pra ir. Caramba, já tô ficando louco. Ah, é pra cá. Vambora, 89. Aqui acho que dá pra ir pros outros lados. Ah, dá. Olha, baú. Ah, comida estragada. Gemas. Ouro. Ó, ouro. Vamos pegar ouro aqui. Madeira. Pedra. E as cordas. Ah, aqui a gente consegue fazer já, ó. Nosso chapéu. Vamos fazer aqui o chapéu. Beleza. E a gente usa depois. Será que dá pra vir mais pra cá? Ele fica marcado no mapa? Não. Dá até pra gente andar aqui, ó. Mas não tem muita coisa. Olha aqui. Ah, aqui também tem. Dá pra gente fazer as coisas que a gente não tem. Qualquer coisa acho que dá até pra deixar destravado, né? Dá pra gente deixar destravado o Shadow Manipulator. Vamos pegar ali as coisas. E aí dá pra gente fazer ele. Cadê? Acho que foi aqui. Gema. Esse carinha aqui. Esse daqui. Vamos pegar esse daqui também. O que tinha aqui? Ah, não. Aqui eu não quero. Vamos lá. Vamos aproveitar e vamos fazer isso daqui. Dá pra fazer mais coisas aqui. Amuleto. Dá pra gente deixar destravado o amuleto. Night Light. Night Light. Tá. Ó, dá pra gente deixar destravado o Dark Sword. O que a gente pode deixar destravado aqui? Achado o Manipulator, a gente vai ter que fazer de qualquer jeito mesmo. Quando a gente recomeçar. Vamos deixar destravado alguma coisa melhor aqui. Vamos deixar destravado o amuleto mesmo. Faz o amuleto aí. O que mais que dá pra fazer? Deixar destravado aqui. Não, isso daqui não importa. Acho que só. Ah, aqui dá pra gente continuar. A gente podia ir lá embaixo, né? Cadê? Era pra cá? Aqui deve ter mais um caminho aqui pra esquerda, né? Esquerda não, direita. Aqui. Não, dá pra gente comer. Come aí. A gente tá ficando com fome mesmo. Caramba, não fica nada marcado aqui. Aqui, vamos pra cima. É, eu sei que você tá com fome. O ruim aqui é que não fica marcado nada no mapa. Olha a comida. Vamos fazer comida aqui. Coloca aqui na panela. Vamos fazer uma panelada de carne aqui. Pega aí a carne. Bota a carne de monstro também aí. E bota pra cozinhar. Vamos cozinhar aqui pra... Eu não sei qual que é a comida pra gente fazer com cogumelo. Eu acho que tem alguma comida boa pra fazer com cogumelo, mas eu não sei. Cadê? Não tem mais carne? Ah, tá aqui carne. Faz aí. Vamos comer aqui essa carne. Beleza, deu uma melhorada aqui. 90. Tem estátua do Maxwell. Enquanto a comida vai ficando pronta, vamos dar uma olhada por aqui. O que tem por aqui? Não tem nada. É, não fica marcado mesmo. Alguma coisa pra cá. Cara, se eu for muito longe, depois eu vou acabar me perdendo. Tá, vamos pegar aqui essa outra panelada. Vamos comer aqui. E vamos continuar aqui o caminho. Vamos ver o que que tem aqui pra frente. Não sei que lá pra frente vai ter o Max. Ó, a câmera já vira sozinha aqui. Ah, ele aqui, ó. E aí? Você não parece muito confortável. Porque esse daqui dá pra gente... Ah, a gente desliga. Obrigado, eu estava ouvindo isso, eu não consegui ouvir, ver. Caramba, ele fala pra caramba, mano. Dá pra... Essa música é bacana. Eu já estou ficando doido também. Vamos desligar aqui. Tem alguma coisa aqui atrás? Cadê a... Aqui o meu capacete. Aqui atrás tem alguma coisa ou não? Caramba, a câmera fica virando, então depois eu nem sei pra que lado que eu estou indo. As árvores aqui já estão tudo cortado. Não, aqui é o final. O que tem pra cá? Nada. Tá, vamos voltar lá. E tinha um pessoal que mandou já mensagem pra mim. Mensagem privada e falou também que... Que a gente acaba é... Soltando, né, o Max. Então vamos lá, vamos soltar ele. Cadê ele? Ah, ele tá aqui, ó. Vamos pôr aqui, então. E vamos libertar ele. Cadê? Vamos pôr ele aqui. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Agora é ele que tá preso. O ciclo continua. O ciclo continua. O Wilson conseguirá escapar. Acho que ele vai ficar agora igualzinho ao Max, né? Vai ficar lá preso escutando aquela música. O Max já não aguentava mais. E vamos embora. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. A gente vai... Ah, a gente volta aqui, ó. Quando a gente já achou o portal. Cadê você? Ah, você tá desse lado, né? Ai, que bacana. Nossa, tá escuro e ele tá subindo pra caramba. Ah, não. Aqui ele cai, mas ó. A sanidade dele cresce pra caramba, hein? Pelo menos ele acha que não fica doido. Olha que bacana. Cadê? A fome dele, a vida... Caramba, a vida dele é baixa. A vida dele é 75. Acho que ele deve ser que nem o... Ai, caramba, tá ficando escuro. Tá ficando de noite. Faz a fogueira aí, senão a gente morre. Vamos queimar aqui. Vamos comer. Olha só, quanto mais a noite fica... Mais a noite fica, mais o... Não sei se é assim, né? Eu tenho que esperar ficar de dia, mas ó como... Sobe rápido isso daqui, ó. A sanidade dele. Cara, deve ser... O Maxwell deve ser... Não, ele é fraco. Só que a sanidade dele é boa. A vida e o estômago provavelmente devem ser igual do... Do Wes. Vamos comer aqui. Beleza. Bom, então é isso daí, pessoal. A gente vai ficando por aqui nesse episódio. O que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em... Quando lançar o... A próxima atualização, que vai ser das cavernas. Vai ter bastante coisa nova, parece, né? Eu iria começar um novo jogo e a gente começa esse novo jogo com o Maxwell. E a gente explora as cavernas e tudo mais, porque terminar... A gente já terminou, né? O jogo uma vez. Não sei se vai ter alguma coisa diferente, mas talvez a gente vá aí... Indo aventura dentro até chegar lá no final novamente, mas eu tô querendo principalmente explorar as cavernas e ver o que tem de novidade, o que dá pra fazer, né? De coisa nova. Então, o próximo episódio eu vou fazer aí depois que saiu a atualização e a gente vai ver como que... O que que vai ter aí de novidade, o que que a gente vai poder fazer e a gente começa jogando com o Maxwell. Tá certo? Tá beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Boa diversão pra vocês. E falou! Tchau, tchau, tchau.